Salve nação! E antes de mais nada, quero lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball O melhor aplicativo sobre futebol pra você ter no seu celular, seja Android ou iOS, é completamente gratuito E o link pra download tá na descrição desse vídeo, também quero pedir uma curtida pra fortalecer o trabalho Quero convidar você a se inscrever aqui no BL caso ainda não seja inscrito Quero pedir pra você manifestar sua opinião lá nos comentários Osvaldo, jogo quarta-feira diante do Atlético Cearense, jogo sábado diante do Santa Cruz Mas todo mundo já pensa no jogo da quinta-feira lá na Argentina Você quer jogar esses dois jogos agora até o jogo da Argentina, Osvaldo? A gente quer estar sempre em campo, principalmente quando se trata de defender a equipe do Fortaleza Mas tem um planejamento da comissão que por mim eu vejo com bons olhos também pra dar rodagem a todo mundo E automaticamente descansar também pra quando entrar no próximo jogo estar 100% fisicamente pra fazer aquilo que sempre o Rogério pede pra gente fazer durante os jogos E é claro que a ansiedade é que todo mundo quer ver a gente na Sul-Americana Mas pra chegar na Sul-Americana bem a gente depende desses dois jogos Pra chegar com vitória, chegar com confiança, automaticamente chegar com 12 jogos de invencibilidade que a gente tem tido desde o ano passado Então é um jogo de cada vez Amanhã temos um jogo difícil respeitando a equipe do Atlético Cearense Pra que a gente possa buscar o resultado positivo e no sábado pensar também no Santa Cruz Um jogo de cada vez, Osvaldo? E sem essa de tirar o pé, né? Pé embaixo, ritmo acelerado Até pra que o time jogue na quinta-feira contra o Independiente também no ritmo acelerado É isso que o Rogério pede, né? Sempre fizer um gol, buscar o segundo e... E a gente vai, enquanto der pra ir vencendo os jogos A gente vai procurar manter essa invencibilidade Porque a gente sabe que nos dá confiança e traz coisas boas pro clube Pode fazer Osvaldo, na reta final do Brasileirão, em quatro jogos você foi decisivo Especialmente contra o Santos, garantindo a permanência Contra o Goiás, garantindo a Sul-Americana Foram quatro gols na reta final que mostraram você com foco impressionante Como foi que você chegou a esse número, né? Eu acho que o gol nos dá confiança, né? E se acaba desenvolvendo o futebol automaticamente Porque a gente sabe que a gente é atacante, tem que estar sempre marcando E as bolas ali acabam aparecendo, surgindo e eu tive a frieza de fazer os gols Espero que eu possa continuar ajudando o Fortaleza Seja lá com gol, com assistência Espero aí, o primeiro gol no ano Espero que eu possa dar continuidade Sempre que tiver as oportunidades eu procuro ajudar o Fortaleza com gols e assistências Pra que a gente possa estar sempre aí buscando coisas melhores aí durante o ano Na semana serão três jogos com essa viagem pra Argentina Já é bom, já no início, a gente pode dizer que ainda tá no início da temporada Já ter esse ritmo acelerado? É bom porque acaba tendo bastante jogos e você acaba entrando no ritmo mais rápido A gente sabe que o calendário é um pouco apertado no futebol brasileiro Mas isso mostra que a gente tá disputando as competições Eu prefiro estar disputando esses jogos do que estar fora de algumas competições Isso mostra que a gente está colhendo muitas coisas boas do ano passado Espero que a gente possa, com a chegada de mais jogadores A gente ter sempre um elenco ainda mais forte Pra aqueles que o Rogério escolher pra entrar em campo Dê sempre o melhor e renda o que ele sempre espera Você falou em relação a gol Como é que fica o atleta depois de marcar um gol no Clássico Rei Aliás, seu primeiro gol no Clássico Rei pelo Fortaleza Da maneira que foi, um gol de bicicleta Dá uma tranquilidade maior pra se preparar pra essas decisões que estão chegando? É sempre bom, acho que tava faltando esse gol no Clássico Eu sempre ajudei em assistência, em jogados Mas não tinha feito gol ainda em Clássico Rei Vestindo a camisa do Fortaleza E o primeiro, por sinal, um belo gol de bicicleta O meu primeiro também na carreira Espero que eu possa sempre, quando tiver oportunidade de jogar Clássico Jogos grandes aí pelo Fortaleza Eu possa estar sempre focado pra ajudar o Fortaleza A Fortaleza Sul-Americana é uma novidade É uma competição inédita na história do clube O Oswaldo não, você que é camisa do São Paulo, fica campeão O que você poderia falar pra gente sobre essa competição Sul-Americana? O que é que ela tem de diferente? É uma competição que é mata-mata desde o início Eu tava até comentando com o Felipe Alves Que os jogos fora de casa decidem muita coisa Porque a gente sabe que quando se traz um resultado bom de fora A gente tem uma possibilidade muito boa de avançar na competição Com o São Paulo, em 2002 foi assim A gente não perdeu nenhum jogo fora de casa E isso, quando chegava em casa, o Morumbi lotado Com o apoio da torcida, a gente era ainda mais forte Eu acho que é isso, é fora de casa a gente saber Saber jogar, saber sofrer e trazer os bons resultados Que eu tenho certeza que o Castelão, com o incentivo da nossa torcida O apoio que ela vai nos dar, aquele Castelão cheio Eu acho que é um caminho muito bom pra gente avançar na competição Agora tem uns três velocistas Tem Romarinho, tem Oswaldo, David chegando Como será a rotina pra que não se quebre muito? Porque serão muito perseguidos, né? É por isso que o Rogério tá dando mais rodagem também a todo grupo E tenho certeza que quando ele tiver todas as peças que ele deseja Ele vai ter esse rodízio, como ele sempre fez, desde o ano passado Que eu que trabalho com ele, já sei a forma dele trabalhar E é bom que vai descansando, não desgasta todo mundo E até o brasileiro, até a Copa do Brasil A gente vai estar ainda mais forte pra ter um elenco bem Pra manter o bom futebol até o final do ano Oswaldo, o adversário de amanhã é Atlético Cearense Eis o Nicline Quis o destino, o seu amigo, o Ari, aqui também da base Não tô lembrando se você jogou com ele aqui na base do Fortaleza O Ari agora tem esse clube Você acha uma medida certa do Ari ter feito isso? Ele que foi, que é um belo jogador Fazer um investimento tão alto Que ele está investindo, Oswaldo? É, eu não cheguei a pegar o Ari, né? O Ari acabou Quando eu cheguei na base ele tava Acabando de sair, se eu não me engano Pra fora, pra Suécia Ele tá tendo esse trabalho ali de pegar um clube Eu não sei bem qual o pensamento dele Se é vender alguns jogadores pra lucrar com isso Mas é um cearense, né? Um cara que saiu cedo de casa Um batalhador que venceu na vida Espero que ele possa continuar fazendo esse belo trabalho que ele tem feito Estruturando a equipe do Atlético Cearense Eu não voltei lá, eu já estive no Uniclínico um tempo Fiz a escolinha lá Mas eu ainda não voltei pra ver como tá a estrutura Mas pelo que falam Ele tá fazendo um bom trabalho diante do Atlético Cearense Falando do Atlético Cearense Que é o próximo aniversário no Campeonato Cearense É aquela história que Beleza, o Fortaleza é o favorito Pode chegar e golear o Atlético Cearense Da mesma forma que pode perder Ou que pode empatar E um grande exemplo disso foi o jogo Contra a equipe do Calcaia Muita gente imaginava que o Fortaleza fosse passar de forma fácil E a gente viu que na prática não foi Então, precisa tomar muito cuidado com essas equipes consideradas pequenas do futebol cearense? Sim, a gente tem que entrar sempre focado Porque eles estão aí há mais tempo em atividade Eles voltaram há três meses atrás Já estão com mais pernas do que a gente Mas a gente tá evoluindo a cada jogo Contra o Calcaia realmente foi um jogo difícil O Calcaia dificultou as nossas ações Mas acho que a gente fez um bom jogo contra o Calcaia Com a equipe alternativa que o Rogério montou ali E amanhã A gente ainda não sabe bem qual time que vai entrar em campo Mas tenho certeza que vai entrar aqueles que estão mais descansados Pra poder entrar no Castelão E dar sempre o máximo pra gente poder vencer mais um jogo no Campeonato Cearense Oswaldo, em 2008 Voltando sempre a essa identificação com o clube Em 2008 você evitou que o time caísse aqui com um gol marcado fora Em 2001, agora em 2019 Conseguiu realmente permanência e Sul-Americana A sua presença aqui tem sido decisiva em momentos importantes do clube Pois é, acho que ironia do destino Tenho feito gols importantes Vestindo a camisa do Fortaleza Em 2008 Fiz alguns gols importantes também Que nos deu aquela permanência Pra Série B E no ano passado também Alguns gols importantes ali na reta final Que nos garantiram Na Série A Depois que nos deram uma vaga na Sul-Americana Mas feliz Eu costumo falar que pra mim é sempre um honro muito grande Quando eu entro em campo pra vestir a camisa do Fortaleza Por ser daqui, né Por ter começado a minha história aqui Então pra mim É sempre um momento de alegria e satisfação Sempre quando eu Visto a camisa do Fortaleza que eu entro em campo Se eu não me engano, Zólo No ano passado o Atlético conseguiu ganhar do Fortaleza no Cearense Um jogo em que o Atlético venceu por 2x1 Pegou muita gente de surpresa E o que fazer pra que isso não aconteça novamente amanhã E outra surpresa aconteça nesse campeonato? É, a gente tem que pegar exemplos, né Do ano passado que a gente acabou perdendo pro Atlético Perdemos pro Horizonte no jogo fora E isso nos complicou muito A gente foi resolver a nossa vida na última rodada Precisando vencer E quase que ficamos de fora, né Da semifinal E a gente sabe que No Campeonato Cearense A gente ainda mais nessa segunda fase Que a gente precisa vencer os jogos Pra se manter Já pra buscar a classificação pra semifinal Esperamos aí já o mais rápido possível A gente poder fazer aí o dever de casa E avançar aí mais uma vez na tabela Como o Fortaleza deve se comportar nesse jogo contra o Independiente Você que já venceu a Sul-Americana A gente tem que saber jogar, né A gente sabe da qualidade que é a equipe do Independiente O Rogério já vai passar alguns vídeos pra gente Quando estiver mais próximo ali da partida Pra gente tomar cuidado ali De como a equipe dele joga É lógico Que eles vão estar com o estádio também Cheio incentivando Pra que eles possam Buscar a vitória A gente tem que saber Sofrer na hora certa E quando tiver a bola também Ter ousadia pra atacar E fazer o nosso futebol Porque a gente sabe que a gente tem qualidade Pra chegar lá e buscar um grande resultado É lógico É lógico É lógico